Este é o primeiro local de descanso. Estou aqui na barragem do Carrilas, Conselho de Tomar. Estou aqui na barragem do Carrilas, Conselho de Tomar. Estou aqui no Cangremo. Cheguei, onde na altura foi o quarto local de descanso. É aquela caminhada. Foi aqui mesmo. Na altura até testei aqui a câmara, liguei-a. Embora já tivesse danificado, talvez se ele trabalhava outra vez. Mas reparei, sim trabalhava, mas não focava. Ela já não focava lá muito bem a partir de X zoom. Zoom X vezes, não sei quantas vezes era. Já não focava muito bem, mas daquela vez deixou-lhe focar mesmo me fez. Esqueci aqui para a quarta vez. Agora vamos fazer isto daqui para a frente. O meu local de descanso de agora foi ali em baixo. Até fiz um videozito. Vamos lá então continuar. E a segunda parte. E a segunda parte. Vamos lá então tentar Esperar que tudo corra bem Temos aqui um nó de Algache, onde entronca o IC9, de La Cabana E, essa é a minha mazeré Um por aqui na altura E a ver a distância com o flaco. Por aqui e aqui perto é que aconteceu então o impensável. É aqui um bocadinho mais à frente, não muito, claro. Fui aqui perto, acho que fui para aqui. Aqui decidi fazer algo. Agora eu já ia com a câmara sem trabalhar como deve ser, já não fazia a focagem, já não focava. Então o que é que decidi fazer? A tirá-la. Bom, embora delicadamente que vale. Tirei para ali alguns. Tirei daqui alguns para ali. Acho que foi daqui. Tirei para ali para diante. Tirei aqui um pequeno zoom. Tirei ali mais ou menos. Ou para aqui. Ou então ali para baixo um bocadito. Tirei que fui aqui perto. Tirei então de seguir. A partir daqui já ia sem a câmara. Tinha tirado o cartão de memória, espilhas e a bolsa. Tirei que bonito de água ali. Tirei que já ia sem ela. Na altura até levei uma garrafa de água. Acontecia de casa estava geladinha na era. Parece que já ia quente. Tirei que era muito poucochinha. Estava no coro do carasso aqui na altura. Tinha posto os portentos os lados e tudo. Evitar os caldões. E aqui fui eu por aí em cima. Stroling. Doceman. Devagarinho. Tirei que iria muito quente. Por aqui a fora. Sem esperança nenhuma regressar a casa. É verdade. Sem esperança nenhuma regressar a casa. Tirei que iria muito quente. Nas espilhas mais íngrubes tem que ir a pé. Para conseguir firmar. Aqui a fora. Vamos até ao plato com um tal descanso. aqui. Os nove. Quanto que é? Aqui. Tem os nove. O que foi... O que foi? Oxi. bicicleta e bórex. O quinto bocado de escase da altura está aqui próximo. Oh boi, oh boi, grande sida vista, pode passar outra vez a câmera. Perfeito, dói. Vamos lá para baixo. Lá para baixo, como que eu disse, não é necessário. Foi ali. Ali consumia o último mililitro de água que na altura restava. Não sei quanto era, mas ainda era algo mal ali. Aqui por baixo. Já viram o que a vida nos faz? A vida traz sua era, pá. Porra! Faz-nos perder a cabeça por poder por nada. Fui ali mesmo. Fui aqui e aqui. Fui lá, dura sempre, porque fui ali outra vez. Fui lá. E provavelmente o melhor porquê. De todas as caminhadas. Daquela caminhada. Foi o mais longo. Acho que foi isso, mas à frente o vlog também foi muito longo, na altura até demorei uma porrada de horas a fazer todo este percurso. Vamos ver alguma paisagem? Bora! Oi! Temos na pista! Também é de finante grande, até pequeno. Esta aqui à frente, a barragem do carril. Pode não ser sempre desta miséria. Oh boy! Ah! Ah! Tem alguém! Down lá! Crap! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Agora aqui está ela. Pode uma rápida descida! Aqui está ela porque pode uma rápida descida. A Precinha da Vista É para não dizer que só se mostre misérias a Média do Pernambuco Ordem Comentários A Média do Pernambuco Olha-se. Siga. Já tenham gostado. Vamos continuar. Continuemos. Isto é que está a ter agulhos. Está a ter agulhos. Tempo paralelo aqui à autoestrada. A3 trouxe variante de tomar. Prefiro aplicação do antigo IC3 para adiante de tomar também. Era aqui a rápida, agora a autoestrada é isto. Portajada. Toma. Toma bem. Portajada. É assim que alguém vai comentar. Tanto a conduzir está dizendo. É filmar. Até agora eu digo porque não se foda. Aliás pergunto porque não se foda. Então é divertido. Inclusive. E ter a camara na mão. Olha que essa. Ora aqui para baixo é feia porra. Eu não sei se desci mais para baixo. Senão já não me dá muito bem. Eu vou aqui investigar só. Se desci mais para baixo ou não. A neve vai deixar a bicicleta. Ninguém mexe. Se desci mais para baixo. Se desci mais para baixo. Daqui a pouco. Acho que não se foda muito bem. Se desci mais para baixo. Eu acho que não tem muito mais. Do que até aqui. Descomperadamente eu estou completamente aéreo. Já fui ao longo do tempito. Isto também não estava bem 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 assim. Estava diferente. A nível de floresta. Eu tinha que ver as pessoas lá em baixo. Na altura. E eu dei meia volta para trás. Mas também não tinha muito mais que isto. Se calhar. Para ninguém. Eu falo aqui. Mas a frente foi. Está certo, está certo. Agora sim. Não estou em erro. Foi. Aqui. Queria ver se é a Ponte Romana, lá em baixo. Ali e foi a partir daqui que eu parei de descer, mais ou menos a partir daqui. Ora, aqui também tinha uma decisão, foi a seguinte, como eu não podia descer mais, só tinha uma opção, voltar para trás, ou seja, eu já não conseguia cometer aquilo que eu tinha previsto cometer, então voltei para trás, pensei, bom, epá, eu tenho que desculpa por esta porcaria, isto pode ser mais assim, epá, e andei, prega fundo, um cançado semelhante ao que eu trago agora, semelhante este, mas mais mole, já mais gasto. Estava por aqui em cima, subindo, 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 um dia muito quente, cheio de sede, desesperado com a vida, mas lá fui eu, prega fundo em direção a casa, tenta pedir desculpa à chanforada da minha mãe, é mesmo assim, ela mesmo chanforada, epá, não regula bem, mesmo nada na cabeça, nada, pois os outros é que pagam fada, epá, é mesmo assim ó pessoal, isto é mesmo assim, os outros que pensam, os outros que foram burros, mas não, quem é burro que custa acusado de ser burro, é ou não é? Então eu pensei assim, epá, disse cá para mim, não, eu tenho que voltar para casa, custa o que custar, só que já não tinha água nenhuma para beber, e então aqui, é que lá por que a motor se agarrava ou coisa de água para beber, dá-me um clico o que é que se passou, um pouco, agora então até já. Depois de ter regressado, e aqui fui eu que queria rodar outra vez, a grande velocidade, os calcanhaços eu acho que tive que segurar muito de asfas, né? Epa, estás vindo de morrer! Desculpe lá esta ventania! Perível! PerÚ Periódicos Galá Belo Doano Cuidado em conta que se paga, pá, peste tala no bolso, qualquer um, tal. Acho que é mais ligeiro, se calhar. Caraca, eu tenho que acabar atrás da perna do pizal. Então, vou baixar mais de uma vez. Lá frente já estou mostrando mais um pouco. Respira bem Ingram. Na altura, claro. Agora, cá estamos. Alegre. Alegre. Falou. Falou. Partiu o carro que ri. Agora, após ter passado por baixo da autoestrada, cá estou eu na aldeia de Algas. É mesmo assim. Vim agachar aqui a mudança. Vamos lá então. A caminho do sexto local de descanso. Na altura. Eu também vou ter que parar porque tenho que trazer um boidinho vazio. Ah, não aguenta. Vamos lá. Tentei aí. Vim agachar aqui. É impossível, aqui já é rinchinho de sede, já se eu pensava em procurar água. Sexto local de descanso. O local de descanso é já aqui à frente. É ali naquela coisa ali. Ali mesmo. Caraca, vou parar porque não há necessidade. Comecei à tarde. E são o exemplo de filmar os vídeos todos. 10 dias depois do previsto. 10, 11 dias mais ou menos. Aqui eu pude filmar isto. Estava muito bem teadito e aqui à procura estava por todo lado. X7. Aqui do Aljax. Por aqui é eu, por aqui acima. Acima, acima. Acima, acima. Na altura, por todo lado. Para a procura de fontes, torneiras, mangueiras. Algo. Ainda parece abastecer o bucho com água. Algo. Eu tenho para ter parado ali atrás. Mas enfim. Para ver se eu tenho a minha área ou não. Eu acho que eu também vou em baixo. Mas enfim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Grumes. Ainda não sei se cheguei a parar, acho que não. Só que foi de uma pitalada com a rir que eu fiz. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui entrei nesta estrada, a estrada dos montes. Me ensina com M530, traço 3. E continuei. Sempre à procura de água desesperada, gente cedo. Aqui fora. Tem para procurar uma torneirinha. Tem mesmo que parar. Tem mesmo que parar com pouco ar. Muito pouco ar. Aqui. Aqui vai ser um... Provavelmente o segundo local de descanso. Provavelmente o segundo. De baixo. De baixo que dá para ir. O botão. Aqui está a quarta parte. Aqui está a quarta parte. Dramica. Dramica. Brucal. Aqui está a quarta parte. Mais ao detalhe. Onde é que era... O terceiro local de descanso. O terceiro local de descanso. Segundo. Era aqui por baixo. De baixo. Não. Que é o segundo era isso. Segundo. Segundo local de descanso. Naquela altura. Por baixo aqui dá a autobut. Mais por aqui. Mais por aqui. O que é que acha? Por ali. Bum. 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 Vamos lá então mostrar-vos. O último local de descanso. Daquela grandessíssima. Colossal caminhada. Uma das maiores. Não. Aliás. Foi a mesma maior. Que alguma vez eu fiz. Fiz. De uma só vez. Foi a maior. Com um rei que fez mesmo. Hihá. Alex. Bora lá. Vamos ver se a bateria chega. Vamos ver se a bateria chega. Se calhar. Se calhar. Se calhar não vai chegar. Se calhar. 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 Vamos passar a parte que já ficou gravada. Está gravada com antecedência, está aí 15 dias antes daquilo, ou seja, há 25 dias com um raio, 25 dias. Vamos lá. E aqui havia umas coisas para descansar. Na altura de aqui. Era por aqui. Tempo de muito tempo. E continua aí. Vamos lá ver se a bateria chega. Já viram que aqui andaste tudo a pé com um raio desde a descida da Ponte Romana até aqui. Uma pessoa comete. Agora viram por aqui. E... se for a mesma ajusta. Um minuto e tal. O quê? A ver se um despacho está a ficar com pouca bateria. Tchau. 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 aqui, veja aí a barriga abastecidinha da aguinha, andamos quase a chegar ao local, nessa caminhada terminou, é ali à frente, já tinha pouca bateria, tinha acelerado um pequeno passo, já tinha enchido aqui a rafita, já tinha havido também, a caminhada tinha chegado ao fim aqui à frente, mais ou menos por aqui. Ela terminou, meu irmão veio-me aqui buscar. Tchau.